Michael Page, aquele rapaz que ficou conhecido aqui no Brasil como Anderson Silva do Bellator, acaba de completar 9 anos de empresa. O que se você parar pra pensar, no meio do MMA é muita coisa. E não tenho qualquer dúvida que o caso dele é inédito. É a primeira vez na história do esporte que alguém com tanto tempo de casa e 15 vitórias em 16 lutas ainda não disputou um cinturão. Essa situação não poderia deixar mais claro quanto o inglês de 34 anos, que completa 35, agora em abril foi protegido ou pediu pra ser protegido. Não dá pra descartar essa hipótese. Acho inclusive esse aqui um caso a ser estudado, como o paternalismo pode atrasar ou até arruinar uma carreira. Porque ainda que esteja no auge, o Page não terá muitos anos no topo, porque o grosso da carreira já passou. E não ter sido exposto a adversários mais difíceis num estágio anterior, certamente atrapalhou o desenvolvimento do seu jogo, principalmente o da luta agarrada. Até se tivesse sido derrotado mais cedo, aquele ódio pós-derrota, raiva e até a vaidade do competidor podiam tê-lo tirado da zona de conforto. Mas como só foi alimentado com kickboxers menores, ficou ali na boa, curtindo a brisa. E agora que a situação afunilou, pode ter um choque de realidade. Gente, nesse tempo todo, o Page só foi testado contra um único adversário de elite, o Douglas Lima, que o nocauteou no primeiro encontro. E depois, na pior fase da carreira do Goiano, vindo de duas atuações muito ruins, perdeu uma decisão dividida pra lá de contestável em Londres, casa do MVP. E por que tô falando tudo isso? Porque agora o Michael Venom Page finalmente vai disputar o Cinturão dos Meios Médios, dia 13 de maio, em casa, né? De novo, em Londres. Só que a situação, que já era bem ruim, afinal, quem tá com o Cinturão é o Yaroslava Mossov, campeão mundial de combate sambor e maior invicto em atividade no MMA 26-0, acaba de piorar. Digo isso porque o ucraniano, que é natural da cidade de Irpin, que fica a 20 quilômetros de Kiev, tá há duas semanas em seu país lutando contra a invasão russa. Ele até postou um vídeo no Instagram semana passada, mostrando sua cidade parcialmente destruída, e enquanto falava, bombas explodiam no fundo. Filme de terror total. A decisão dele, que obviamente não tá treinando, foi de ficar no país pra ajudar a resistência. O mesmo caso do pugilista Vasily Lomachenko. Esse abriu mão de disputar três títulos mundiais contra o australiano Jorge Cambossos, pelo mesmo motivo. Pra vocês verem o tamanho do sofrimento daquele país. dois dos seus atletas mais importantes, no auge, estão abrindo mão das suas lutas mais importantes e batem na madeira, de repente até das carreiras, porque eles trabalham com o corpo. Não é só a morte que incapacita um lutador profissional, né? Qualquer tipo de lesão pode ser fim da linha. É aquela história de abraçar um chamado, achar significado, um propósito maior do que o interesse próprio. Corajoso, poético. Felizmente, o Scott Coker, presidente do Bellator, teve a sensibilidade de não tomar o cinturão linear do cara, né? Então a luta do dia 13 de maio segue de pé, mas valendo o interino. E o substituto do Almosov é o Logan Storley, número 4 do ranking que vem de vitória sobre o brasileiro Neyman Gracie. E quando digo que a situação piorou pro Michael Page, não é porque em linhas gerais o Storley é mais lutador do que o Almosov. Até porque quando eles se encontraram, o ucraniano venceu. Mas é porque o casamento fica ainda mais cruel pra quem evitou wrestlers por tantos anos. Storley é 4 vezes All-American da primeira divisão da NCAA. Ou seja, nos 4 anos da faculdade, terminou entre os 8 melhores wrestlers do país, né? Com 119 vitórias e apenas 17 derrotas. Sendo que do ensino médio, ele saiu com 262 vitórias e 3 derrotas. Gilbert Durinho, seu companheiro de treinos na Sanford MMA, já me disse que mesmo treinando com Kamaru Usman e Michael Chandler, no departamento do wrestling, se bobear, o Storley era o mais embaçado quando todos treinavam juntos. E ao contrário do Almosov, que repito, vem do combate sambor, é mais temperado, completo, é um bom striker também, o Storley é pragmático, é wrestling em cadeia futebol clube. A prova maior da diferença nesse departamento é que ele botou o Almosov pra baixo quando os dois trocaram força. Pra quem não lembra, essa luta terminou com o Storley nas costas do campeão. Foi uma decisão dividida que poderia ter ido pra qualquer lado, e o Storley claramente venceu o último round. Sim, na última rodada, o americano fez 25 minutos de kickboxing, e foi muito bem. Mas foi porque não queria se arriscar no chão com faixa preta de jiu-jitsu no nível do Neyman. Ele sabe muito bem que contra o Michael Page, bem mais alto, mais comprido e habilidoso, né, campeão mundial de kickboxing, o caminho é o inverso, não dá pra trocar, tem que voltar pro feijão com arroz. Então esperem assim que o árbitro sair da frente, o Storley baixando a cabeça e se jogando nas pernas do inglês, que se não conectar uma joelhada salvadora ou algo do tipo, duvido que suporte a pressão que virá na sequência. Lembrando que os strikers Paul Daly e Douglas Lima botaram o Michael Page pra baixo com certa facilidade. Chegou a hora, meu amigo, não dá mais pra adiar esse tipo de teste. Então pra mim, depois de tanto tempo, na hora do vamos ver, o Michael Page é bem zebra. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, vai que ele encaixa uma joelhada voadora no melhor estilo Jorge Magidal. De todo modo, ainda depois tem que pegar o Jaroslav Almosov, que torça aqui que não aconteça nada com ele lá na Ucrânia. Mas o que vocês acharam desse casamento, desse destino do Michael Page, de que teve, não deu pra evitar, teve que encontrar um wrestler de alto nível? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Sempre lembrando, se quiser virar membro, se você tá concorrendo a 5 camisas, você tem acesso a material exclusivo, a live dos membros, participa do nosso conteúdo, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Acho que não percam a minha resenha de ontem, que eu falei sobre a triste briga de rua, o ataque de rua entre Jorge Magidal e Kubi Kov. Então a rivalidade não acabou, não tem fim. É só clicar aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.